Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje está em alta, afeta milhões de brasileiros e pode estar afetando você também. Você está muito sobrecarregado, tem muitas responsabilidades, anda trabalhando demais, está se sentindo ali estressado, cansado, sem energia. Então você pode estar sofrendo da síndrome de burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome ficou muito famosa nos últimos tempos porque ela está afetando diversas pessoas. Inclusive muitos colegas médicos que estão sobrecarregados, trabalhando a lei do seu limite, têm apresentado a síndrome. Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou falar tudo sobre a síndrome de burnout. Você vai se identificar muito com essa doença. Então roda a vinheta! Olá, meus de coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em Marcapaço. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psiquiátrico que foi descrito pela primeira vez em 1974. Burnout é uma palavra em inglês que é utilizada para se referir a algo que deixou de funcionar ali por exaustão, que nesse caso é o seu corpo e a sua mente. A principal característica da síndrome de burnout é o estado de tensão emocional e estresse, que ele é provocado por condições de trabalho que vão esgotando a pessoa fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Então é um problema que atinge profissionais de todas as áreas, especialmente os que têm aquele envolvimento interpessoal mais direto com a pessoa, mais intenso. O trabalho é uma das formas que muitas pessoas usam hoje em dia para conseguir alcançar a realização, não só profissional, mas também a realização pessoal. Ele é um termômetro do nosso sucesso e das nossas conquistas, mas às vezes ele pode se tornar um problema para o nosso corpo e para a nossa mente. Muitas vezes a gente é exigido a se esforçar além do que nosso corpo suporta. A pressão do trabalho é uma realidade e independente do cargo exercido, a maioria das pessoas já tiveram que lidar com ela em algum momento da vida. Mas e aí, você está gostando do vídeo? Você está esgotado ou cansado do trabalho? Deixe aqui nos comentários o seu nível de cansaço. E é claro, se você está gostando do vídeo, dá o like, dá o joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Olha aí mais um assunto de extrema importância e que você pode estar passando por isso e nem sabe, né? Bom, quando ocorre um acúmulo excessivo de estresse, a tensão emocional, a tensão ali no trabalho, toda essa pressão resulta num esgotamento profundo. Essa é a síndrome de burnout. No mundo conectado, de tecnologias em que vivemos hoje, surgiu ainda mais um problema da gente pegar e levar o trabalho para casa. Muitos estão sempre conectados, respondendo mensagens, demandas, ficam disponíveis ali online 100% do tempo. Isso com certeza causa um impacto negativo na saúde e no seu bem-estar, né? Você, por exemplo, você faz isso? Leva o trabalho para casa? Comenta aqui se você leva o trabalho para a tua casa depois do seu serviço. Durante esses dois anos de pandemia, muitas pessoas passaram a ser dependentes da tecnologia e do home office, né? Para manter o teu trabalho, levando a um aumento considerável dos casos de transtornos adquiridos pelo estresse. Isso fez com que aumentasse consideravelmente também os casos de burnout. Agora, pasmem. Vocês imaginam quantos de vocês sofrem com essa síndrome? 5%, 10%, 15%? Olha só, ela acomete 30% dos trabalhadores brasileiros. Trabalhadores brasileiros, pessoal. Olha quanta gente! E a tendência é que essa síndrome se torne cada vez mais comum. Dá uma olhada aqui nesse gráfico que eu vou mostrar aí na tela, que mostra muito bem como o organismo reage quando estamos sob um estresse constante. Presta atenção nesse quadro que mostra uma curva de desempenho. Então, de certa forma, quanto mais estresse e ataques a gente recebe no ambiente de trabalho, mais o nosso desempenho aumenta. A gente se sente disposto a enfrentar o desafio. Mas até que a gente chega ali no máximo, no nosso limite. Está representado ali pela parte verde do gráfico. Então, ali a gente tem o nosso melhor desempenho, melhor foco e a máxima energia. Mas se isso durar muito tempo, sem incluirmos na nossa rotina aí fatores de relaxamento, fatores de alívio, a gente passa aí para o lado vermelho, em que a gente começa a sentir uma série de sintomas e a nossa performance cai. É ali que se atinge o colapso, o esgotamento físico e mental, que é o famoso burnout. A conclusão que temos, então, desse gráfico é que não adianta se esforçar ali cometendo exageros frequentes. Então, o segredo ali está no meio termo. Preste atenção agora nos sintomas dessa doença. A síndrome do esgotamento profissional, então, pode gerar sintoma físico, como dor de cabeça, dores no corpo, pressão alta, gastrite, diarreia, palpitação, nervosismo. A pessoa aí fica irritada toda hora. Ela não tem energia para fazer outras atividades que se sempre, sempre cansada, esgotada e pode começar até a ter lápis de memória, começar a esquecer coisas simples. Apresenta também alterações no sono e apetite. Isso tudo deixa a pessoa ainda mais nervosa, mais explosiva e, às vezes, apática e excessivamente triste. O que acaba resultando em um sentimento de negatividade constante. Sensação de derrota, fracasso, insegurança. Você tem com certeza que deve conhecer alguém que está assim. A pessoa fica incapaz de realizar as tarefas do dia a dia. Desenvolve uma baixa autoestima, desvaloriza o próprio esforço e seu próprio trabalho. Isso aí para trabalhar começa a se tornar um sacrifício e você sente que não tem mais a menor importância. É assim que a síndrome de burnout funciona. Então, ocorre mesmo uma pane ali no teu cérebro. E a gente pensa que já consome de 3 a cada 10 trabalhadores brasileiros. Para você ter uma ideia, em um ranking de 8 países, a gente ganha dos chineses, dos americanos e a gente fica atrás, sabe de quem? Dos japoneses, pessoal. Os japoneses, 70% dos japoneses têm a síndrome de burnout. Com relação ao diagnóstico da síndrome, é sempre realizado por um profissional da saúde mental. Que é um psicólogo, um psiquiatra. O profissional vai analisar a história do paciente, o envolvimento e a realização pessoal no trabalho, relatos da vida atual, como é que ele está se sentindo, suas queixas. E se notou alguma mudança brusca na performance no trabalho e na sua personalidade. Existem também questionários que auxiliam o profissional a chegar no diagnóstico. Agrupando a história e os sintomas que o paciente relata, e também a pontuação desses questionários, é possível fazer o diagnóstico da síndrome. Mas agora, descobriu que tem a síndrome, o que você vai fazer? Como você vai agir se você souber que tem essa síndrome? Em muitos casos, vai ser necessário associar medicação e psicoterapia. A prática de exercício físico é fundamental para minimizar os sintomas, porque diminui a ansiedade, diminui a depressão, melhora a autoestima do paciente. Mas isso aí você já está cansado de saber, né? Vou até deixar um vídeo aqui no card, mas você já está cansado de saber quando eu falo de exercício físico. A saúde mental só tem que ganhar com a prática de exercício físico. É importante então encontrar um exercício que você goste e tornar dele um hábito. Não há vida plena sem exercício, ok? Não vem com desculpa, não. Junto com isso, avalie como estão suas condições de trabalho. Eu sei que as situações de aperto, de nervoso, elas são muitas além do trabalho. Elas podem, desde, sei lá, apresentar um projeto ou até liderar uma equipe inteira. Mas é preciso manter a calma, identificar situações que provocam o teu estresse e já pensar em maneiras de resolvê-las, né? Aprenda a dizer não ou pedir ajuda. Muitas vezes as tarefas podem ser compartilhadas com alguém que você confia. Também é preciso aprender a separar as coisas e não misturar problemas pessoais com problemas do trabalho. Quando você pisar em casa, tente esquecer da briga com o colega do trabalho, da pressão do seu chefe. Senão você vai acabar aí perdendo o controle. E a pressão no trabalho também vai começar a afetar ali a vida pessoal, a vida da sua família inteira, tá? Preste atenção também no consumo do álcool, cigarro, medicamentos aí pra dormir. Isso pode agravar ainda mais os sintomas do esgotamento, tá? Então durma de forma adequada, respeita o teu corpo, reserve as horas necessárias de sono, né? Se você não dormiu o suficiente, com certeza o teu rendimento ele vai cair. E outra coisa, né pessoal? Se alimente bem. Uma alimentação adequada, com nutrientes anti-inflamatórios, sem embutidos ou sem alimentos industrializados, ele vai com certeza melhorar o teu quadro. Pra quem não viu, vou deixar aqui no card também um vídeo que eu falo sobre os principais alimentos anti-inflamatórios. E é claro que se você se identificou com esses sintomas, não deixa de procurar um médico. Se você acha que tem um amigo ou um colega passando por isso, compartilha o vídeo com ele. Sua ajuda pode ser de muita importância. Imagina, você ajuda ele, ele procura ajuda médica e ele se cura demais desse problema. Então se cuida pessoal, cuidar da saúde mental, ela tem que ser prioridade na sua vida. Tá ok pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.